Quanto ao tamanho da venda, gente, vendas consultivas normalmente são vendas maiores, vendas nacionais normalmente são vendas menores, tá? Não necessariamente significa que todos os business precisam fazer vendas consultivas. O cara que vende prego é uma venda transacional, por mais que ele tente incorporar a lógica da venda consultiva dentro da estrutura dele, é muito difícil o cara sair de uma visão de comod, a não ser que ele agregue mais valor, agregue mais conhecimento e tudo mais. Quanto ao perfil do vendedor, o que a gente sempre busca num vendedor consultivo é o cara que sabe ouvir, é o cara que está ali realmente preocupado, ele não quer falar. E é um desafio absurdo achar vendedores assim, porque a maioria dos vendedores quer falar do produto, falar da empresa e tal, fala pra caramba, tá? Já na venda tradicional é o cara que fala mais, é o cara que já quer levar a solução. Não sei se eu contei pra vocês lá no bootcamp de vocês, mas eu tinha um cara no meu time que, ele até vendia bem, mas tipo, cara, cinco minutos de conversa ele já abriu o produto e começava a fazer demonstração, sem nem ao mesmo saber o que o cara queria, né? E aí o que acontece? Às vezes o cara chega pronto pra comprar, mas é o que ela percebeu, você mostrou tanto o teu produto que o cara falou, putz, complexo, não quero. Quando você escuta o cara, entende qual é a necessidade, eu já fechei venda mostrando duas telas do produto, e o resto? Cara, não precisa, se esse aqui é o problema dele, mostra exatamente o que ele quer, cara, mostra tudo, entendeu? E aí, cara, assim, é difícil virar essa chave na cabeça das pessoas. Então, principalmente quando vocês forem montar time, eu teria muita preocupação em tentar achar essa característica, porque quem salva é a igreja, não adianta você numa de achar, pegar um maluco que fala pra caramba e conseguir converter ele num vendedor consultivo.